Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. E nós vamos falar sobre saúde porque começou hoje a vacinação contra a febre amarela na Bahia. Segundo o Ministério da Saúde, a meta é imunizar 3,3 milhões de pessoas em oito municípios baianos, incluindo a capital Salvador. Estudos realizados pela Fiocruz demonstram que a utilização da dose fracionada protege o indivíduo por pelo menos oito anos. Em todo o país foram registrados 464 casos de febre amarela entre 1º de julho de 2017 e a última sexta-feira, com 154 mortes. E para se proteger do mosquito Aedes aegypti, uma dica é usar repelente. As gestantes que participam do programa Bolsa Família têm direito a receber os repelentes de forma gratuita. Atualmente, são 484 mil grávidas inscritas para receber o benefício. De acordo com o Ministério da Saúde, dos 15,9 milhões de frascos adquiridos em fevereiro do ano passado, 92,4% já foram entregues. As gestantes inscritas no Bolsa Família podem retirar os repelentes nos postos de saúde ou nos centros de referência de assistência social. Há um limite de dois frascos por mês. Assim como o Rio de Janeiro, o Ceará enfrenta a crise na segurança pública. Por isso, representantes do Ministério da Justiça e autoridades da segurança do Estado se reuniram hoje em Fortaleza para discutir o reforço aos trabalhos de inteligência no combate ao crime organizado. O secretário André Costa explicou que o apoio do governo federal vem sendo discutido desde o fim do ano passado. É uma força-tarefa voltada ao trabalho de polícia judiciária, uma força-tarefa voltada ao trabalho de investigação criminal e acompanhamento de inteligência e focado no combate às facções criminosas que atuam aqui no Estado do Ceará. Esse trabalho em conjunto é exatamente reflexo de um entendimento em comum acordo de que o problema dessas facções é um problema que ultrapassa as divisas do Estado. É um trabalho, uma investigação sobre essas facções que não adianta nenhum Estado de forma isolada conseguir, vai conseguir realmente combater com efetividade essa problemática. E que é necessária a participação da União nesse processo através de suas polícias, da SENASP. E estamos aqui todos juntos exatamente para construir um trabalho piloto a nível nacional. A escolha do Estado do Ceará foi exatamente por ser um Estado em que há uma maior integração entre as forças de segurança pública, as forças estaduais, as forças federais. Então, há um ambiente propício para o início desse trabalho que é algo que vinha sendo discutido desde dezembro do ano passado. Essa formatação vinha sendo construída junto com a Secretaria de Segurança Pública, a SENASP e a Polícia Federal. E que agora a gente está exatamente traçando o detalhamento dessa atuação para que a gente possa tão logo iniciar já esses trabalhos com esse foco e dentro dessa compreensão. O decreto de intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, assinado pelo presidente Michel Temer na última sexta-feira, deve ser votado ainda hoje no plenário da Câmara dos Deputados. O repórter Paulo Lassalvi fala ao vivo do Congresso Nacional. Olá, Paulo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, esta é a expectativa aqui na Câmara dos Deputados. Neste momento, aqui no plenário Ulisses Guimarães, os deputados estão registrando sua presença no painel eletrônico. Este é o primeiro momento dessa sessão extraordinária convocada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Para a sessão ser aberta, são necessários 51 deputados colocando seu registro no painel eletrônico, o que equivale a cerca de 10% do total de deputados da Câmara dos Deputados. Este é o primeiro momento. Mas o segundo momento é também tão importante quanto este de agora. é quando são necessários, no mínimo, 257 deputados para se iniciar a sessão de votação, propriamente dita, do decreto do presidente Michel Temer, editado na última sexta-feira, que estabeleceu a intervenção federal na área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Observado este quórum mínimo de 257 deputados para ser iniciada a sessão de votação do decreto presidencial, ele é considerado aprovado se a maioria simples dos deputados presentes na hora da votação no plenário votarem a favor do decreto. Por exemplo, imaginamos que na hora da votação tenham 200 deputados em plenário. Se 101 deles votarem a favor do decreto, ele está aprovado e segue para o Senado Federal. Eu voto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado pelas informações e vamos aguardar, então, essa votação. E o decreto de intervenção da segurança do Rio de Janeiro vai alterar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Quem agora explica ao vivo para a gente é o repórter João Pedro Neto. Olá, João Pedro. Boa noite para você. Oi, Roberto. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, olha só, Roberto. O ministro Carlos Marum, que é o chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, portanto, coordena a articulação política aqui do Palácio do Planalto. Ele manteve reuniões ao longo da tarde aqui na sede do Poder Executivo em Brasília e conversou agora há pouco com jornalistas. Ele disse, Roberto, que depois de debates, de análises e de consultas jurídicas, o entendimento hoje do governo é de que a discussão e a tramitação da reforma da Previdência está suspensa nesse momento, isso em função da determinação legal que diz que não há possibilidade de se fazer emendas à Constituição, como é o caso da proposta de reforma da Previdência, enquanto há uma intervenção federal em um Estado da Federação. Segundo o ministro Marum, o governo tem consciência da importância da aprovação da reforma da Previdência, mas a questão da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro chegou a um nível tão grave que justifica a adoção de medidas urgentes, como é o caso da intervenção federal. Ainda segundo o ministro, o governo não tem intenção de suspender o decreto de intervenção no Rio de Janeiro e assinado na semana passada pelo presidente Michel Temer. E o ministro disse ainda que o governo coloca como prioridade o combate ao banditismo. Vamos ouvir um trecho do que o ministro Marum falou agora há pouco. A votação no mês de fevereiro já está fora de cogitação, certo? Está fora de cogitação porque nós teríamos que, para aprovar a PEC, pelo entendimento hoje do presidente Eunício e, de certa forma, até do entendimento do presidente Maia, nós teríamos que suspender o decreto, uma situação que também é controvérsia. Você suspende o decreto e depois reedita esse decreto. Então, a votação em fevereiro, no meu modo de ver, passa a estar fora de cogitação. Então, nós estamos analisando a questão jurídica e constitucional para que os passos que vierem a ser tomados sejam tomados com segurança, com absoluta segurança jurídica. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto